Fala, galera! Tá começando agora o reality mais dramático. Sei muito bem o que é passar fome. Mais hilário. Mais sensacional, só atravessando o mar morto. E mais estranho da TV brasileira. Felomenal! Mas olha, fica tranquilo, viu? Aqui é tudo novela. 18 participantes, ou melhor, personagens, confinados num casarão na disputa pelo superprêmio de 500 mil dólares. Cenográficos, claro. Vai ser o reality show mais marcante da história da televisão mundial. A realização de um sonho, que não dá nem pra te escrever. Essa pode ser a minha chance, hein? Se me der a telha, eu quebro tudo. Eu vou chegar lá em missão de paz. É uma boa tática. Eu não perderia isso por nada desse mundo. É divertidíssimo. Vamos apresentar, então, nossos ilustres personagens. Embora, claro, eles dispensem apresentações. E ver como foram seus últimos momentos antes do confinamento. Tudo vai ser diferente quando eu botar o pé naquela cidade. E o destino é lá no Rio de Janeiro. É lá que eu vou acontecer! Eu vou me divertir. Vamos que o circo vai começar. A câmera número 1 vai flagrar eu roubando comida da geladeira. A câmera número 2 vai mostrar eu saindo de baixo do dedão. Eu resolvi mostrar um pouco do meu brilho, um pouco do que eu sou, da minha arma pessoal. Olha ela! Agora é só sucesso. Ela tá de boa só querendo dançar. Isso vai ser sucesso, hein? Vamos ver como é que foi a entrada deles no casarão. Pague motorista! E vê se não fica cantando, rapaz, né? Eu tô acreditando. Só esse quarto aqui é maior do que o meu apartamento, hein? Tem alguma coisinha aqui? Gente como nós, assim, que obedeciam os instintos. A gente que nem bicho. Esse quarto não é maior nem menor do que o dos meus sonhos. Ele é perfeito. A minha casa! Minha casa! Ai, graças a Deus! Minha casa! Quando eu sou bom, eu sou muito, muito bom. Mas quando eu sou mal, eu sou muito melhor. Tudo previsível. Sem o menor gosto. Sem classe. É impressionante como o tempo só te valoriza. Olá, 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 olá porta-de-trato, olá abajura, olá blanchinho, olá! É decoração. Estilo rococô. Meu quarto! Ai, meu co... Pois é, é muito bom esse chuveiro mesmo, hein? Essa casa de vento é um horror sem ver! Olha a banheira dela! Vai ter câmera até no banheiro? Assim não dá, minha filha. Nem bicho de documentário científico aguenta isso. Não há nada que uma pessoa não possa aguentar em nome do sucesso. Mas peraí, Aline, nossa privacidade. Por acaso, Estrela tem privacidade? Se eu quisesse privacidade, meu filho, eu ia ser caixa de supermercado. Eu quero é brilhar, tá? Eu quero o mundo, gritando em meu nome. Ellen! E eu... Eu quero os homens do mundo inteiro me desejando, e as mulheres me odiando, se rasgando de inveja! Não, peraí, Ellen. O mundo inteiro vai assistir isso. Eu ainda vou ser grande, Ellen. Vou ser tipo esses caras que saem em capa de revista e tudo. Você vai ver. Ai, gente, será que o relacionamento do Foguinho e da Ellen sobrevive a esse confinamento? Bom, teve mais gente reencontrando velhos conhecidos. Eu lhe diria ali que eu não tenho palavras pra expressar o quanto eu estou feliz. Eu estou realmente no sétimo selo. Eu vou agravar. E ai de quem se atravessar no meu caminho. Pode me chamar de doida, de obcecada, mas eu nunca vou desistir. Doutor Olavo Morales. Novaes. Novaes. Eu não tenho vergonha de ser rico. Sabe por quê? Porque nunca ninguém me deu nada. Bem melhor do que eu imaginava, hein? Sorte minha. O mundo é uma briga de foice. Quem alerta se ferra. Não posso fazer nada. Finalmente você conseguiu, né? É. Fala pra mim, vai com a emoção. Ainda estou longe de conseguir tudo que eu quero. Ainda estou chegando lá. Sabe o que eu quero mais? É grana, arame, metal, bufunfa, tutu. Entendeu? Capim. Money, money, money. Entendeu o que eu desenho? Nós podemos ser boas amigas. Se a senhora precisar de uma amiga, eu vou estar sempre aqui. Ótimo. Agora chegou a minha vez, Mãe Lucinda. Finalmente eu vou mostrar pra ela o que eu vim fazer aqui. Eu me chamo Carmen Lúcia, raça dos vencedores. Clodoaldo! Ela está me chamando. Demorou 45 segundos hoje. Desculpa, desculpa, rainha do Nilo. Você está com algum problema de locomoção? É que sempre quando alguém me chama por esse nome eu fico paralisado, né? Mas esse é o seu nome? Crovanério. É Clodoaldo. Fum. Clor. Mas o sujeito do cartório trocou, né? O seu veneno é bálsamo. Causa no máximo uma ardência. Já o meu é crosa e mata em segundos, bebê. Como previsto, parece que a relação do foguinho e da Ellen não vai muito pra frente não, viu? Olha só o papinho que rolou entre ele e a Ana Francisca. Eu lembro a primeira vez que a gente se falou. Nesse dia eu senti uma coisa tão forte, tão funda no meu coração que eu até senti vontade de chorar. Você tão linda, tão bonita, tão inteligente, que eu estou querendo te dizer que eu gosto de você de verdade, do fundo do meu coração. Não. Você ainda tem a Ellen. Ela é sua esposa. Não. Eu e a Ellen, a gente não tem mais nada a ver um com o outro. Vamos fingir que não aconteceu nada. É melhor assim. Eu não tenho mais como voltar atrás do que eu disse. Eu não tenho mais como voltar atrás do que eu estou sentindo. Eu sei esperar pelo tempo que for preciso pra conseguir tudo que eu quero. É foguinho no parquinho? Oh Ellen, querida, abre o seu olho, amiga. Estão vendo como é difícil a vida de uma mulher vitoriosa como eu? E pra fechar o dia, nada melhor do que uma super festa com um showzão de um trio de poderosas. As empreguetes. Que maravilha. Gostou da minha fita no cabelo? Todo dia acordo cedo, moro longe do emprego. Quando volto do serviço, quero meu sofá. Esta, vou mostrar minhas garras de pantera. Gostosa. Levo vida de empreguetes, eu pego em sete. Fim de semana, salto alto, vendo o que vai dar. Um dia, compro apartamento, viro socialite. Toda boa, vou com o meu ficante viajar. Ó, ele subiu o cabecinho e no Moonwalker. Essa era a grande performance. Musical, cafona, chava, é uma cantoria sem fim. Vamos brindar. O Foguinho não arrumou nada com a Ana Francisca. E olha só com quem ele foi afogar as mágoas. Se eu fosse ela, eu também me dava um chute. Um cara que, além de pobre, não faz nada direito. Eu acho você um candidato muito forte. Talvez o mais forte da casa. De músculo mesmo. Quero mostrar que eu também tenho talento. Você? Eu pretendo fazer nua. Mas fazer assim, um nu... Um nu que seja bonitinho tem que ficar nu. É isso que você gosta? Acho que eu vou. Posso saber onde o senhor estava? Por quê? Tá com ciúme de mim? Você me deve satisfações. Eu não me devo satisfação? Não me devo satisfação nenhuma, Helen. Você quer saber com quem eu estava, Helen? Eu estava com um monte de mulher maravilhosa. Todas elas me fazendo vontade, sabe? Me beijando, me abraçando, me fazendo chamego, me fazendo cafuné, me colocando morango na boca. Ele chamou o Foguinho e elas gritando Ai, Foguinho! Ai, Foguinho! E eu mandando ver! Não é só porque a gente vive um casamento de fachada que vai virar oba-oba, não. A gente pode não se suportar, mas o mundo inteiro tem que achar que a gente se ama loucamente. Então tá, quando a gente estiver na frente do mundo inteiro a gente faz esse teatrinho. Mas aqui, que só estamos nós dois, cada um faz o que quiser. Não fala comigo, não é, Foguinho? Ah, é? E quem disse que nós estamos sozinhos? Ei! Acorda, vai. Cachorrinha, vivo. Acorda, minha cachorrinha. Vai, levanta, mulher. Ai, Ricardo! Não sei não, tá bom demais pra ser verdade. Essa sabe tudo. Acabou a moleza e começou o jogo com uma gincana pra definir quem seria o primeiro protagonista do É Tudo Novela. Nosso elenco teve que encarar um circuito cheio de desafios. Quem concluísse em menor tempo garantia sua permanência no Casarão. No primeiro desafio, nossos participantes tinham que sair do Casarão com as portas trancadas. Foguinho e Carminha mostraram muito talento e passaram pra próxima etapa com sucesso. Ana Francisca não realizou a primeira etapa e foi eliminada. Increditável. Em seguida, os personagens tinham que passar por uma floresta ao lado do Casarão e, com a ajuda de um mapa, encontrar o caminho do rio. Meus pezinhos. A bunda tá quadrada. É essa casa daqui. Lá, eles deveriam pegar o Bebê Conforto Rosa e atravessar o rio pela ponte até a outra margem. Quem chegasse em menos tempo seria o vencedor. Mas, gente, olha isso! A Nazaré resolveu cortar caminho se jogando no rio. Que loucura, hein, minha gente? Gincana emocionante. E eu falei com o Casarão pela primeira vez pra contar quem concluiu o nosso circuito em menos tempo. Oi, gente! Que prazer falar com vocês pela primeira vez. Como é que vocês estão? Tudo bem. E a festa de ontem, hein? Vocês curtiram muito? A noite de ontem foi um horror. Um pesadelo. Como é que eu pude descer tão baixo? Olha, mas isso não vai ficar assim, não. Pela carranca, eu já sabia que a tua noite foi péssima. Ih, gente, olha o climão, hein? Calma. Olha, chegou a hora de eu contar pra vocês quem concluiu o nosso circuito em menor tempo. Tô uma cerca elétrica de tanta tensão. Calma, calma, calma. Vai dar tudo certo. E com um tempo de um, sete, um minutos, a primeira protagonista do É Tudo Novela é a Nazaré. Parabéns! Eu? Aí tem. Eu não acredito. Olha o que eu faço. Não toma dela. Depois eles deveriam votar em quem eles gostariam que saísse de cena. Nazaré, que é nossa protagonista, não poderia ser escolhida. Nunca fui com a cara daquela garota toda certinha, cheia de regrinha. É que ele não passa de um chato. Aquela mulher é uma cobra perigosa. Ela é chata, histérica, cretina, ô saco! Aquela ali vacilou muito comigo, viu? Ela não gostava tanto de você? Desgramada. Tô morrendo de raiva dela. Somos dois. Aquela menina é uma mocinha problemática, uma pobre coitada. Ih, parece que a Valdirene já chegou incomodando. Um idiota. Um ridículo. Essa gente pobre faz de tudo pra subir na vida, meu bem. Um sujeito descontrolado, covarde. Mas o Giovanni não ficou muito atrás e enfrenta a Valdirene na primeira muralha do É Tudo Novela. E agora, quem decide quem permanece no casarão é a nossa protagonista, Nazaré. Giovanni, convence a Nazaré do porquê você merece continuar na disputa. Gente, chega de ser mão de vaca, gente. É, vamos parar de gastar o nosso dinheiro apenas com caviar e com champanhe. Chega de usar o dinheiro apenas pra deixar como herança pros nossos filhos. Vamos investir na educação. Vamos investir na cultura. Vamos ajudar esse país que tanto nos ajudou a encontrar um rumo. Agora é sua vez. Manda ver, Valdirene. Eu sou uma pessoa muito sincera. Eu tenho uma filha que é a Mary Jane que eu vou poder ajudar muito ela. Ela é como se fosse uma filha pra mim, até porque ela é minha filha mesmo. E é isso. Beijo, Brasil. Beijo. E quem será que a Nazaré vai escolher pra sair de cena no É Tudo Novela? Giovanni Improta ou Valdirene? Gente, beijo. Até a próxima. E você aí de casa, não perca o segundo capítulo do reality mais novelão da TV brasileira. Te espero. Tchau. Eu tenho o corpo fechado e o meu santo é fortíssimo.